Terceiro Sargento Perrute, Chefe de Socorro de Braço do Norte, eu fui a primeira guarnição a chegar aqui no local do incêndio. Quando a gente chegou, o fogo inicial ainda se encontrava no canto inferior esquerdo do galpão. Era muita caloria, de imediato a gente já acionou reforços de Orleães, São Lugiero, e pedimos reforços para o Cobom, dizendo que não ia ser possível controlar o incêndio com o efetivo que a gente tinha e com a quantidade de água que a gente tinha. De imediato a gente conseguiu abrir a porta lateral e salvar os veículos que tinham dentro da edificação, então foi salvo os veículos e logo em seguida foi fechado todas as portas que a gente conseguiu para tentar abafar aquele incêndio e compartimentar o máximo possível. Foi gasto no início, só no combate inicial, cerca de 30 mil litros de água, do nosso caminhão, do nosso AT e da reserva técnica de incêndio da edificação, mas mesmo assim não foi suficiente para controlar o fogo inicial. Em seguida o incêndio começou a perder o controle, perdemos o controle do incêndio, tivemos que recuar, recuar as equipes porque começou a colapsar o teto, o telhado da edificação começou a romper e para a segurança da nossa equipe a gente teve que recuar e ficamos combatendo de forma indireta e evitando que a edificação, o incêndio do incêndio, se elas trazem para as edificações vizinhas. E agora, nesse momento, está sendo feito o rescaldo com as equipes, o revezamento das equipes, para encerrarmos aqui o incêndio da edificação. E aí E aí E aí E aí E aí